Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino. E neste vídeo eu quero dizer para você, lhe ensinar como não cansar no seu trabalho, independente se o trabalho é fora de casa ou dentro de casa. Eu vou explicar para vocês ao longo do vídeo o que eu utilizo de suplementos e também vou dar dicas e grandes conselhos de vida que se você ouvir, crer e seguir, vai mudar a tua vida e o modo com que você leva a tua vida e o teu trabalho. É um vídeo imperdível, é um vídeo que você não pode perder do início ao fim do vídeo, ok? Pessoal, antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês que lá no nosso Instagram nós temos outras publicações diferentes aqui do YouTube, é um prazer ter você lá. É dr.fernandolemos. dr.fernandolemos. Eu trago fotos do dia a dia do bloco cirúrgico, dos meus atendimentos, dicas, explicações, são coisas bem interessantes. Eu te espero lá, tá? Pessoal, vamos lá. Eu tenho visto duas coisas muito claras. Primeiro, pessoas muito infelizes no seu trabalho. Eu ouvi uma estatística ontem que me passaram, foi até um amigo psiquiatra, que 85% das pessoas são frustradas, são infelizes no seu trabalho. Independente se é trabalho fora de casa, como eu citei, ou trabalho dentro de casa. Outra coisa que eu escuto muito. Dr. Fernando Lemos, o senhor é esposo, tenho filho, tenho um filho, o Francisco. Você é o fundador, o criador do planeta intestino. Você publica vídeos. Você atende. De manhã, você faz cirurgias, exames de tarde até noite. Chega em casa à noite, tem uma série de coisas para resolver, responder de pacientes. Às vezes, vou dormir tarde da noite. Como é que consegue? Que energia é essa? Da onde vem essa energia? Eu escuto muito isso de pessoas, amigas e conhecidos que convivem comigo. Que conhecem qual é o meu dia a dia. E muitas pessoas se surpreendem. Primeira coisa que eu quero falar de mim, pessoal. Primeira coisa. Eu canso como vocês cansam. Muitas vezes, pela manhã, eu tenho vontade de dormir um pouquinho mais. Tudo isso acontece comigo. Eu tenho dores pelo corpo, eventualmente. Às vezes, eu estou exausto. Às vezes, eu chego a pensar que eu não vou conseguir dar conta de tudo que eu tenho que fazer ao longo do meu dia. Eu não sou super-homem nenhum. Eu tenho as mesmas limitações que vocês têm. Todos sabemos que temos que dormir, ideal, entre seis a oito horas por dia. Muitas vezes, eu durmo três horas, pessoal. Eu durmo quatro horas. Muitas vezes, eu vou me alimentar fora dos horários. Porque são as circunstâncias da minha vida. Eu sou infeliz por causa disso? Em hipótese alguma. E aqui, eu vou trazer segredos sobre o trabalho e sobre a vida para todos vocês. Antes de ter mais nada, pessoal, quero também pedir, antes que eu esqueça, vamos curtir esse vídeo. Se você puder parar o que está fazendo agora e dê um like, é algo muito importante para o nosso canal. Se você nos ajudar, nós conseguimos bater um recorde de likes, faça agora. É um pedido para vocês, que são nossos amigos, nossa família, Planeta Intestino. Pessoal, é o seguinte. Existe algo chamado vocação e algo chamado missão. Muitas pessoas gostam de dizer assim. Ah, doutor Fernando Lemos tem vocação para ser médico. Tem vocação para ser cirurgião. É a minha vocação isso aí. Dá para ver quando conversa comigo e quem me acompanha logo na minha vida, porque eu tenho essa vocação. Isso é a vocação. E existe a missão. Se você puder aliar as duas coisas, tem a tua vocação. A tua vocação é ser dentista. É ser advogado. É ser policial. A tua vocação é ser isso. É ser aquilo. É ser veterinário. E você conseguiu unir com a tua missão de vida. Maravilhoso. Mas muitas pessoas não descobriram o seu dom e acabaram entrando para um outro tipo de ramo. Outro tipo de trabalho. E eu conheço pessoas que mesmo não tão vocacionadas, acabaram entendendo a sua missão dentro do seu trabalho. E isso aí fez a diferença na sua vida. E elas acabaram sendo felizes naquilo que trabalham. Vocês estão entendendo isso aqui? E eu quero dizer para vocês que eu acho, é opinião minha, muitos podem discordar, que a missão tem que ficar um pouco acima da vocação. Vocês acreditam que eu penso assim? Deixa eu tentar explicar um pouquinho para vocês em rápidas palavras. Eu tenho a vocação de ser médico, de ser cirurgião. Tenho certeza absoluta, plena disso. Só que eu tenho duas missões. E essas duas missões é a bandeira que eu levanto todos os dias para fazer tudo o que eu tenho que fazer e lutar e me enfrentar. Eu tenho cirurgias complexas que eu vou cheio de preocupações. Por mais que eu trabalhe há 20 anos como cirurgião. Tem casos de pacientes que me tiram a paz no sentido de Será que é isso? Ninguém está resolvendo no mundo e a pessoa chegou a mim. Eu tenho que tentar resolver o problema dessa pessoa. Tem famílias por trás. Tem um filho por trás. Eu tenho duas missões. A minha primeira missão é uma missão que eu creio que foi dada por Deus. E sempre que você levar a tua missão, que é algo divino, isso muda a tua vida. É como se fosse uma bateria que você liga e você tem aquele propulsor para fazer as coisas certas. Eu tenho uma missão de Deus de aliviar sofrimentos. Eu tenho uma missão de Deus de poder pessoas que talvez estavam desenganadas, pessoas que estavam sabendo que a sua vida está acabando, pessoas que estão reclusas por causa dos seus sintomas. E eu penso comigo, olha, Deus me colocou essa missão para eu poder ajudar essa pessoa. E novamente reinserir ela no seio familiar, na sociedade, tirar a dor dela, tirar o sofrimento dela. Isso é uma missão de Deus. É a primeira missão. E eu tenho uma segunda missão que para muitos parece ser bobo, mas é uma missão minha. Por isso que você nunca pode questionar a missão do outro. A minha segunda missão, que obviamente é secundária, é mostrar para o mundo que você consegue fazer do teu trabalho, um trabalho extremamente qualificado e diferenciado em qualquer lugar que você esteja. Eu trabalho em uma cidade do interior chamado Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul. É quase fronteira Curuguai. Região da Campanha Gaúcha. Região que tem muitas fazendas, muito campo. Uma região de muito gado. Eu poderia, vocês sabem disso, eu falo isso aqui sem falsa modéstia, estar em qualquer lugar do mundo e qualquer centro. Que eu tenho convites semanais para trabalhar em qualquer centro de especialidade de coloproctologia do mundo. Semana inclusive que passou, eu fui convidado para um centro da Europa. Você não queria estar lá para abrir um centro de coloproctologia, numa capital que é muito pouco, tem muito pouco coloproctologista. E mais uma vez, eu neguei. Por quê? Porque aqui onde eu estou, que é onde eu me criei, é onde eu tenho os meus familiares, é onde eu sou feliz. E afluem pessoas do mundo todo. Pessoas da Europa, pessoas dos Estados Unidos, pessoas aqui da América Latina, pessoas do Japão, pessoas da Oceania. Há pouco tivemos um amigo aqui de Bangkok. Temos uma paciente da Suíça, semana que vem. Vou operar uma paciente do Canadá daqui a duas semanas. Tudo vem para cá. Por quê? Porque aqui eu criei um centro de qualidade. Eu dou um atendimento de qualidade como se eu estivesse na capital mais importante do mundo. Então, minhas duas bandeiras, minhas duas missões. Missão de Deus. E a segunda, é mostrar que você pode ser qualificado na sua profissão no local que você esteja. Desde que você seja capacitado e tenha algumas coisas a mais que eu vou citar para vocês a partir deste momento. Outra coisa, pessoal. Eu tenho muitos conhecidos e conhecidas, por exemplo, que trabalham comigo no bloco cirúrgico na parte da higienização, da limpeza. E são pessoas felizes naquilo que fazem. São pessoas que fazem aquilo muito bem feito. Que eu digo, tu é a melhor pessoa do mundo que faz essa limpeza de uma sala do bloco cirúrgico. Eu conheço cozinheiras, donas de casa, que fazem da sua missão de organizar aquilo para a sua vida algo prioritário. E são excelentes donas de casa, que é uma profissão que eu valorizo demais. Eu conheço atendentes de loja que fazem isso da sua missão. E isso aí fica lindo o modo que a pessoa atende, o modo que trata os outros. Garçons que tratam as outras pessoas, que servem as pessoas com uma missão de fazer as pessoas ficarem felizes. Porque quando você sai muitas vezes para comer, se alimentar, você é uma coisa, é um prazer que nós temos. E isso aí torna as pessoas felizes. Tu pode criar bandeiras, levantar missões a partir de qualquer profissão. Eu conheço pessoas que trabalham dentro de um escritório de contabilidade e sabem que aquilo lá é o que vai manter organizada uma empresa. E se não fosse ela, nada estaria organizado. E as pessoas fazem da sua missão de vida. Você pode fazer a sua missão de vida em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Pessoas que retiram os lixos, que recolhem os lixos. Eu conheço pessoas que são felizes. Se não fossem elas, como que nós estaríamos trabalhando, vivendo? Missão. Responsabilidade social para o mundo. Pessoal, outro segredo. Humildade. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Aquele que é extremamente orgulhoso, tu pode saber que mais cedo ou mais tarde vai cair, vai ruir. E quem me conhece sabe que eu não estou falando isso aí com hipocrisia. Eu não me considero melhor do que ninguém. Lá no ambiente que eu trabalho, principalmente no bloco cirúrgico, eu não sou melhor que as técnicas de enfermagem. Porque sem elas eu não sou nada. Eu não sou melhor que a enfermeira. Eu não sou melhor que o meu anestesista, que eu sei que sem ele eu não consigo fazer nenhuma das minhas cirurgias, dos meus procedimentos. Eu não sou melhor do que o pessoal que faz a higienização que eu citei lá no bloco cirúrgico. Porque se não fossem elas do impacto, quem eu seria? Eu não sou melhor do que o pessoal do faturamento, que fatura as contas, as nossas contas, porque nós precisamos disso para poder continuar tocando a máquina. Então, humildade. Você não é melhor que ninguém, você não é pior que ninguém. Isso é uma dica de vida. Outra coisa, disciplina e foco. Se você não tem tanta qualificação, se você não é tão habilidoso e você tem foco e disciplina, tenha certeza que você vai mais longe. Vai ficar mais famoso, vamos dizer assim. Vai ser mais bem sucedido do que aquele que tem uma habilidade inata, daquele super dotado, vamos dizer assim, para entender, e que é relapso e preguiçoso. A disciplina e o foco, você saber, eu tenho que chegar a esse horário, eu tenho que cumprir essa minha meta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cumprir meu trabalho como pai, como marido, como médico, como cidadão. Você vai chegar muito mais longe. Então, disciplina e foco é muito mais importante do que habilidade. Outra coisa, se você está trabalhando focado no dinheiro, você vai ser infeliz. Tenha certeza absoluta disso. O dinheiro sempre tem que ser consequência. Dinheiro nós precisamos, todo mundo precisa, temos contas que pagar, mas você tem a certeza que se você fizer algo de excelência, algo com missão, algo com humildade, algo de forma disciplinada, o dinheiro vai vir. Você tem a certeza absoluta disso. A penúltima coisa, tenha fé, tenha fé. Nós somos seres que nós precisamos ter fé. A minha fé em Deus. A minha fé em Jesus Cristo. E na verdade, tudo isso eu uso para poder alimentar a minha fé. Por quê? Porque eu não começo o dia sem entregar para Deus. Essa é a minha fé. Você pode dizer, doutor, mas eu tenho outra fé. Tudo bem. É a sua fé, eu lhe respeito. Mas tenha fé. O ser humano que é apenas da parte carnal, apenas a parte visual, o incrédulo. Isso aí é muito difícil você ser feliz. Porque a parte espiritual nós precisamos, nós temos essência espiritual. Pessoal, e o que eu uso de suplementos para ter essa energia? Tudo isso eu digo que é algo importante, mas é algo coadjuvante. O mais importante foi o que eu falei até agora. Mas o que eu uso? Muitas pessoas me perguntam. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu utilizo coenzima Q10. Uso 200mg dia. Se você clicar com a enzima Q10 aqui no YouTube, eu estou. Fernando Lemos na descrição vai dizer qual que eu uso. Eu utilizo ômega 3, duas cápsulas ao dia. Eu utilizo 1.400mg somando DHA com EPA. Se você escrever ômega 3, doutor Fernando Lemos, vai aparecer na descrição do vídeo qual que eu utilizo. Eu utilizo probiótico, sempre acima de 4 bilhões de cepas por dia. Eu utilizo magnésio treonato e magnésio dimalato. Tem um vídeo sobre magnésio treonato que você pode colocar. Magnésio treonato, doutor Fernando Lemos na descrição vai dizer qual que eu utilizo. Eu utilizo 700mg por dia. Eu utilizo eventualmente vitamina D. Eu estou sempre dosando. Eu nunca passo minha vitamina D de 70 e 80. Não quero entrar nesses médicos, mas eu não sou favorável de vitamina D muito alta por causa das calcificações. A não ser que você esteja fazendo algum protocolo e esteja com uma restrição alimentar gigantesca em relação à parte do cálcio. Então eu utilizo vitamina D. No momento agora eu estou utilizando, porque a minha vitamina D está mais ou menos 60, 60 e pouquinhos. Então eu mantenho sempre ela entre 70 e 80. Vitamina D eventual. 600ml de água de manhã em jejum. Isso muda a vida de todo mundo. Quem não assistiu os vídeos de água em jejum, pessoal, digita água em jejum. Doutor Fernando Lemos, isso aí muda a vida. Tá entendendo? E 30 minutos de caminhada a dia. Eu posso chegar a hora que for. Eu faço 30 minutos de caminhada a dia. Tudo isso é extremamente importante e muda a vida. Pessoal, compartilha esse vídeo. Outra coisa importante que eu tenho visto, o pessoal que trabalha comigo da parte técnica, disseram que 50% das pessoas que nos assistem, olha só, 50% não são inscritas no canal. Pessoal, é gratuito. É um prazer ter você conosco aqui na nossa família, no nosso time Planeta Intestino. Te inscreve no canal. Clica aqui em inscrever-se. É gratuito. Ativa o sininho e você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas. Nós trazemos informações com comprovação científica e dicas valiosas, como essa que eu estou passando, que você pode passar para o teu filho, para o teu filho. Compartilha. Compartilha o grupo do WhatsApp. Compartilha. É importante esse vídeo. Vai fazer a diferença na tua vida ou na vida de alguém. E uma dica bem dada, eu sempre digo, vale mais do que o ouro. Muitas pessoas, às vezes, se perderam na vida porque não seguiram grandes conselhos. E aqui eu estou passando um conselho da minha vida. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Quem não deu um like, dê ainda. Vamos bater aquele recorde. Vamos bater um recorde mundial de likes. Conto contigo. Clica aqui. E até o próximo vídeo.